Eu sou gremista desde que me conheço por gente, e olha que não é pouco tempo. Eu digo sem medo de errar. Eu nunca senti tanta vergonha no Grêmio, como eu senti ao ver o meu time sendo massacrado pelo Palmeiras, jogando como time pequeno, porque foi armado para jogar futebol várzea. Os onze, na frente da própria área, chutando para o mato, que é jogo de campeonato, e só o adversário jogando. Foi triste, foi triste. E aí, amanhã eu vou continuar vendo gente procurando desculpa para defender Renato Portaluppi. Uma mentira, que está destruindo a reputação do tricolor. Cara, foi ver chatona. Mas esperar o que? Vejam o que o gênio, o professor Pardal, inventou. Ele colocou Bright White, e botou Aravena e Soteldo, cada um numa ponta. E recuou o time todo. Então, na cabeça do imbecil, o Grêmio se defenderia bem, e sairia no contra-ataque, pois ele teria as duas flechas e o matador no meio. Só que ele colocou as duas flechas, com função de voltar para ajudar a defesa. E não entrou nem com um salve, e nem com o cristaldo. Ou seja, as duas flechas, mas sem arco. Então, quem lançava os atacantes, era o goleiro Marquisinho. Esse, esse é o futebol que enxerga esse arremedo, essa mentira de treinador que parou no tempo, e não tem a humildade para reconhecer. Sem falar, que ele prefere entrar com o Edenilson. O que Edenilson acrescenta no time do Grêmio? O Grêmio jogou com um homem a menos. Edenilson está velho, está cansado, está fora de ritmo, não ganha uma dividida, não ataca nem defende, ele troteia dentro de campo, mas é titular do remato. Porque, tradicionalmente, ele tem que inventar um bonde que ninguém entende, mas que vai jogar, porque ele quer que jogue, porque é ele que manda. Cara, até onde o Grêmio precisa ser humilhado? Vai o nosso grande presidente Pachequinho entender que Renato não pode continuar. E, principalmente, para que esses torcedores que defendem, e continuarão defendendo, apesar do fiasco que nós vimos na Arena do Palmeiras. Olha, eu juro, para defender um vexame daqueles, ou não é gremista aqui, eu descarto, todos são gremistas, ou está ganhando algum, eu descarto. Tem gente que está ganhando, sim, mas são muito poucos. Ou é fanático, que idolata, não quer enxergar, ou tomou chá de cueca, do Renato, e apaixonou, porque não é possível. Renato chegou a um ponto da contradição. Tempos atrás, ele dizia que o time dele apresentava o melhor futebol do Brasil. Depois, dizia que o futebol tem que ser jogado. O Grêmio tomava muitos gols, mas também marcava. E agora, ele diz que o Grêmio não precisa jogar bonito. Nesse último, eu concordo com ele. O Grêmio, de fato, não precisa jogar bonito. O mínimo que se espera do Grêmio é que ele entre em campo para jogar, e não para dar o vexame que o Brasil testemunhou na derrota, que foi só de 1 a 0 contra o Palmeiras. Mas foi um massacre, humilhante, um sacode, um chocolate, de um time que entrou para vencer contra o outro que entrou para fazer figuração pedindo ao sobrenatural de Almeida que, de alguma forma, ele conseguisse um milagre para sair de São Paulo com um empate na bagagem. Não é possível. Foi um time mal montado, um time que entrou em campo para não jogar. E assistindo a partida, não era uma questão de se o Grêmio vai tomar um gol, e sim quando. Porque o Grêmio, simplesmente não entrou em campo, principalmente no segundo tempo. E quase, uma coisa ruim, com o time sendo massacrado, ele entra com Pepe e Natan Fernandes. Ou seja, o que esses dois jogadores naquela situação poderiam acrescentar? Nada. Mas Monsalvo e Cristaldo não entraram em campo. Aí quando ele tomou o gol, ele colocou os dois armadores. Mas ele colocou porque tomou o gol. Porque se ele tomasse o gol um pouquinho mais tarde, seria pior. Ele estava pensando em colocar o Mike e mais um defensor. O cara está louco. O cara cheirou cola e lambeu a lata. O cara não tem mais noção de futebol. Ele está totalmente perdido. Nem os jogadores suportam mais. O Grêmio não tinha um sistema tático. O Grêmio tinha onze jogadores com a missão de defender, jogar a bola para fora, ver o Palmeiras jogar e torcer pelo sobrenatural de Almeida. Contra o Fluminense foi a mesma coisa. Só que lá, um pênalti caiu do céu e nos salvou. Mas, poxa, o Grêmio não é um time. O Grêmio não tem um sistema tático. O Grêmio não tem intensidade física. E tem gente que defende. Aí, aí vem a coletiva, a gente ouvindo aquela conversa esfarrapada. A gente esperava pelo menos a atitude de um homem. Olha, eu quero me desculpar perante os jogadores e perante a torcida pelas minhas decisões equivocadas. Mas não esperem isso. Ele vai se vitinizar. Ele vai dizer que ele é torcedor. Ele vai dizer que ele é apaixonado pelo Grêmio. Ele vai dizer que quer ficar e que a gente não pode esquecer que o Grêmio, ai, os jogadores sofreram muito com as enchentes. Ficaram longe da família. Ó, tá bom? Então, vamos pegar os últimos onze jogos. Bem depois das enchentes, o Grêmio ganhou três. onze jogos, o Grêmio ganhou três. Sendo um deles, quase, quanto o Atlético de Goiás, o último colocado que ele levou um banho de bola dentro de casa. Só pra citar um exemplo, o Grêmio não existe como time de futebol porque ele não tem um treinador. Chega. Chega de passar vergonha. Agora, os outros times que estão lutando contra o rebaixamento estão ajudando. Então, o Grêmio cair, não vai cair. Do jeito que a coisa tá, se fizer mais quatro pontos, já tá dentro. Não cai mais. Só que corre o risco de nem na Sul-Americana chegar. E mesmo assim, se permanecer na Série A, vai ter louco, que pra mim isso é louco, que vai dizer que foi graças ao Renato que o Grêmio não caiu. Pois eu digo, o Grêmio não caiu apesar do Renato. E fez essa campanha vergonhosa graças ao Renato. então se você que tá assistindo, se você é gremista e discorda de mim, mostre no campo tecnicamente aonde eu estou errado. Cristaldo Monsalvi, os dois jogadores que o Grêmio estava precisando pra organizar a equipe pra Renato ficam no banco. Aí quando entram, entram normalmente faltando dez, quinze minutos com o time perdendo na fogueira pra fazer milagre. Não. Eles são bons jogadores, mas não são santos milagreiros. Então chega. O Grêmio, o Grêmio pela primeira vez em muitos meses caiu dos cem mil sócios. E se Alberto Guerra insistir com esse sujeito que perdeu totalmente a noção até mesmo de autoestima, pode ter certeza que esse número irá cair muito. Porque o gremista continuará sendo gremista, continuará torcendo pelo Grêmio, mas não vai dar um centavo do seu suado dinheiro pra bancar essa pouca vergonha que o Tricolor se transformou em 2024. No Finge dos Ovos temos que agradecer o 1x0, agradecer a derrota. Pois se o jogo terminasse empatado, seguramente amanhã apareceria alguns retardados falando em empate heróico dos guerreiros comandados pelo Pai Nato. Cara, a idolatria por Renato, vinda de alguns torcedores do Grêmio, ultrapassou todas as barreiras da insanidade. Isso tem que parar. extrusionos do Grêmio, da história. Legenda Adriana Zanotto